Oi, gente! Agora que a gente já falou sobre amostragem aleatória, vamos falar da amostragem não aleatória, ou seja, aquela não probabilística. Bom, aqui também veremos quatro formas de amostragem não aleatória. Por conveniência, por cotas, por julgamento e bola de neve. Para começar, vamos falar da amostragem por conveniência. Essa amostragem é empregada quando a participação voluntária ou os elementos da amostra são escolhidos por uma questão de conveniência ou simplicidade. Por exemplo, amigos, vizinhos ou estudantes. Então, naquele nosso estudo sobre gatos, poderíamos utilizar a seguinte informação. Bom, já que eu conheço alguns donos de gatos, vou convidá-los para participar da pesquisa e, então, eu já teria a minha amostra. Dessa forma, vocês podem observar que a amostragem foi por conveniência, ou seja, eu já tinha um conhecimento prévio de possíveis pessoas que tinham gatos que poderiam participar do meu estudo. Então, como vantagem, essa amostragem pode ser realizada de forma rápida e barata. Mas, como desvantagem, temos que o processo amostral não vai garantir que a amostra seja representativa da população, já que eu conhecia algumas pessoas que tinham gatos. Então, pode ser que essas pessoas tinham os gatos muito bem tratados e, às vezes, eu queria avaliar alguma coisa relacionada ao tipo de pelo, enfim. Isso pode acabar trazendo um viés para o nosso estudo, ok? Então, a amostragem por conveniência é recomendada que ela seja utilizada apenas em situações extremas ou em casos especiais que justifiquem a sua escolha, ok? Bom, outra amostragem não aleatória é a amostragem por cotas. A amostragem por cotas, vocês vão perceber que ela é bem parecida com a amostragem estratificada. Lembram da amostragem estratificada do último vídeo? A gente primeiro dividia a nossa população em extratos, em grupos, e só após essa divisão a gente fazia um sorteio para compor a nossa amostra. Então, na amostragem por cotas, a população é vista de forma segregada, dividida em diversos subgrupos. E aí, a gente vai selecionar uma cota de cada subgrupo proporcional ao seu tamanho. Nesse caso, a seleção não precisa ser aleatória e, por isso, a gente cai nesse tipo de amostragem não probabilística. Então, aqui eu dividi a nossa população em quatro subgrupos, certo? Gatos de pelos finos, gatos de pelos grossos do grupo dos gatos cinzas e marrons, e gatos de pelos finos e gatos de pelos grossos do grupo dos gatos amarelo-larante, ok? E aí, então, feita essa divisão, eu posso ir lá e pegar um elemento de forma, um ou vários elementos de forma proporcional. E aí, para compensar a falta de aleatoriedade nesse tipo de seleção, o que a gente costuma fazer é dividir a população num grande número de subgrupos. Isso é muito comum naquelas pesquisas socioeconômicas. Provavelmente, vocês já viram alguém na rua tentando te entrevistar. E aí, o que eles fazem é dividir a população em várias cotas. Então, por exemplo, eles vão avaliar com relação à faixa etária, com relação ao nível de escolaridade, com relação ao nível socioeconômico. E aí, com todas essas variáveis, eles vão criar diversas cotas. Então, por exemplo, pessoas do sexo masculino, com nível de escolaridade analfabeto e que ganham até um salário mínimo. Então, eles vão ter um número de pessoas para entrevistar dentro dessa cota. Depois, pessoas do sexo masculino, com nível de escolaridade até o ensino fundamental, que recebem um salário mínimo. Também vão ter um número de pessoas para serem entrevistadas com relação a essas cotas. Então, é isso que acontece nessas pesquisas grandes. Pesquisas com cunho socioeconômico, até mesmo para as intenções de votos, para as eleições. Então, é uma das pesquisas mais utilizadas em pesquisa de mercado e opinião eleitoral. Então, essa é a ideia da amostragem por cotas. Bom, a outra amostragem é a amostragem por julgamento. Nessa amostragem por julgamento, a gente vai ter a figura, vamos dizer assim, do pesquisador. Ou seja, o pesquisador vai julgar quais são os elementos típicos daquela população e, assim, facilitar na hora de selecionar as observações para a amostra. Então, eu poderia citar um exemplo, num estudo sobre a produção científica dos departamentos de ensino de uma universidade, um pesquisador, um estudioso sobre o assunto, ele pode escolher aqueles departamentos que ele considera serem aqueles que melhor representam a universidade em estudo. Então, nesse tipo de amostragem, a gente precisa ter um conhecimento da população e daqueles elementos selecionados. Então, no nosso exemplo aqui com gatas, eu poderia ter aquela figura do pesquisador que já estuda gatas, e ele vai saber, então, quais são aqueles elementos que vão melhor compor a sua amostra para aquele tipo de estudo que ele está realizando. Ok? Bom, e por fim, a gente tem a amostragem bola de neve. Esse nome é muito engraçado, mas ele é bem fácil de entender. Porque, se a gente pensar numa bola de neve, quanto mais a bola de neve vai girando, ela vai pegando neve e ela vai crescendo, ela vai aumentando. Então, a ideia dessa amostragem é exatamente isso, tá? Compor a nossa amostra de forma que cada elemento que já faz parte da amostra convide outros elementos. Esse tipo de amostragem é muito utilizado quando os elementos da população são raros, de difícil acesso ou desconhecidos. Então, pesquisas que a gente realiza com grupos da população, né? Em que existe um certo estigma, né? Um estereótipo, enfim, que são mais afastados, mais distanciados, escondidos. Esse tipo de amostragem, ele é muito utilizado. Então, basicamente, a gente precisa identificar um ou mais indivíduos da população alta, né? Que que fazem, possuem as características necessárias para compor a nossa amostra. E aí, a partir dessas pessoas, normalmente, essas primeiras pessoas que vão fazer parte da nossa amostra são chamadas de sementes. Essas sementes vão, então, recrutar novas pessoas. E quando eu falo pessoas, entende-se, né? Porque existe esse papel de convocar, então, é mais enquadrado nesse tipo de amostragem mesmo. Essas pessoas, então, convocam pessoas que elas conhecem, que possuem as mesmas características necessárias para participar daquele estudo. Então, vamos supor, determinada empresa está recrutando profissionais com perfil específico. O grupo contratado, inicialmente, indica outros profissionais com o mesmo perfil. E aí, esse processo vai se repetindo até que seja contratado o número necessário de funcionários. Então, eu poderia pensar que essa forma de contratação foi por uma estratégia bola de neve, ok? E aí, como vantagens desse processo, a gente pode identificar o fato de que o pesquisador localiza a característica desejada da população, certo? Possui maior facilidade de aplicação, baixo custo, e acaba sendo eficiente em penetrar em populações de difícil acesso, como a gente já havia falado. Tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente termina essa parte de amostragem, tipo de amostragem. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para a gente entrar na parte de testes estatísticos. Até a próxima!